Atenção, partida para o sexto palio do programa, são agrupados as competidoras, Jack Soba foi para a janteira, tirou vantagem, Top 4 vai brigando com Beleza Maria, mas lá por fora muita luz, Grandesca ficou para a quarta e o número 2, Top 4 para a quinta, Dizel Guel vai logo depois, último foi a Esperança tomando a penúltima, já desce sim a primeira parte da grande curva e minha realidade por dentro vai atacando, muita luz melhora também, vão brigando, enquanto isso Jack Soba ficou para a quinta, Grandesca tomou a terceira em quarto, Beleza Maria, Jack Soba em quinto, depois Top 4, de Fraud, Esperança, último Dizel Guel, 3 saiu, meio amalucado, muita luz foi para a dianteira, enquanto isso em segundo corre, minha realidade, compor na última curva e já entra pela real final e muita luz é a ponteira, meio corpo, corpo inteiro, minha realidade, corre no segundo lugar, cruzaram os 400, enquanto Grandesca vem pelo lado de fora e quem avança agora também, Beleza Maria, Beleza Maria vai engrenando e Jack Soba se recompõe pelo lado de fora e se reerguendo, vem buscar o primeiro lugar, Jack Soba tomou a ponta e vai tirando o meio, um, dois corpos, Jack Soba na ponta, enquanto isso Beleza Maria por fora tomou a segunda e terceira, muita luz voltando, obrigado pela dor, Jack Soba liga, disco, Jack Soba avança Dizel Guel, cruzaram a faixa final, 4, 3, 1 e 8 a ordem de chegada. O Domiro Blandi deu uma aula, todo mundo queria a ponta, ele de primeiro ficou para a quinta, o Renato Bato.